Tem alguma coisa acontecendo aqui Eles estão respondendo Estão no bato noto Equipo, estamos no pato, o homem está na hora. Todos para os helicópteros. Embarque o resto da equipe do segundo helicóptero. Minha esposa, genocou? Logo embarcada. Vamos, gente. Atenção, perdeu-se. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Por favor, me leve por vocês. Tenho todos os carros. Vem o nisto. 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 Está a plantar. Vem o nisto. Erac. Para todas as polituras. Rescitação, ok. Para todas as nosotivas. Vem o nisto. Para todas as notificações. O primeiro tempos é para o meu rio. No do mundo em si. Vem o mundo em si. Vem o rio. Vem o rio. E por todas as notificações. Vem o rio. Olhos que estão te abrindo! Vamos sair daqui! Agora mesmo, senhor. Por favor, vamos libertar uma patrícia. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?